Policiais militares, civis e o corpo de bombeiros estavam presentes no lançamento da Operação Carnaval. Durante o feriado, 28 cidades de Goiás vão receber um reforço no efetivo. É um reforço substancial, um esforço substancial, um investimento além do que a gente já investe, investimento de mais de um milhão de reais, só para que a gente possa dar tranquilidade para as pessoas descansarem e também aproveitarem esse feriado do Carnaval. Serão 3 mil policiais militares trabalhando durante o feriado de Carnaval. Dois helicópteros e drones vão dar apoio às forças de segurança. Nos interiores, a Polícia Civil vai contar com 39 delegados, 123 agentes, 80 escrivãs e 52 viaturas. Já o corpo de bombeiros terá um efetivo de 322 militares. 174 viaturas e 41 postos de atendimento. Cidades como Caldas Novas, Pirenópolis, Goianésia, Alto Paraíso e Cidade de Goiás vão ter bases integradas de segurança. É uma articulação, tanto da polícia, com a distribuição desses folders aqui, mostrando a quem deve se dirigir, telefone, 190, aqui os cuidados que devem ter no período de Carnaval, aqui a parte do Corpo de Bombeiros, também 193 e a polícia aqui 190. E isto aqui deixando claro que será distribuído aos motoristas nas estradas e a polícia fazendo um trabalho educativo e ao mesmo tempo pedindo controle de velocidade. Durante a coletiva de imprensa, o governador Ronaldo Caiado apresentou índices de criminalidade que caíram em Goiás. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os dados são oficiais e apenas duas modalidades teriam aumentado. Seria roubo à residência e furto em comércio. O período analisado é de janeiro e fevereiro de 2018, em relação ao mesmo período de 2019. Roubo à residência aumentou 27% e furto em comércio 46%. Já outros crimes, como homicídio, estupro, latrocínio e roubo de veículos, caíram significativamente. Nesses dois primeiros meses do ano, 12 quadrilhas foram desarticuladas. 90% dos latrocínios foram solucionados e mais de 100 quilos de explosivos foram apreendidos. Nós trabalhamos com o efetivo da polícia militar, civil, escrivães, ciência, a parte científica, técnica da polícia, como de bombeiros, aquém daquilo que realmente deveria ser a estrutura das nossas polícias. E, no entanto, nós somos hoje referência para o Brasil todo. São policiais que vêm de outros estados fazerem curso aqui nessa academia para poderem aprender as táticas, as mais modernas e as mais eficientes. E Goiás hoje passou a ser referência no treinamento de policiais. Durante a solenidade que deu início à Operação Carnaval, Ronaldo Caiado assinou o projeto de lei que acaba com a terceira categoria de policiais. E discursou sobre essa mudança, que passará a valer na folha de pagamento dos servidores em até seis meses. Como é possível um policial receber como soldo 2.126 reais, líquido pouco mais de 1.500 reais? A partir de agora, vocês passarão a receber 5.767 reais. E todos aqueles que estavam na terceira categoria sabem que daqui seis meses serão elevados à condição de policiais e como tal com a ascensão também dos seus salários ultrapassando a 6 mil reais. Obrigado por assistir!